Abstratos, realismo unido ao surreal, colagens, pesquisa de materiais, sobreposição, acrílicas, olhos sobre tela, aquarelas. Dessa mistura de técnicas e materiais, surgiu a ideia de uma exposição coletiva, que mostra o processo experimental de cada artista. Nada mais é do que mostrar o processo de cada um dentro do seu próprio trabalho, do seu próprio universo, do seu próprio sensível, da sua própria subjetividade. Então, eu particularmente desenvolvo uma orientação direcionada para o trabalho em processo de cada artista e desenvolvo o pensar, o aprender a olhar do interessado. E reforço isso ao longo do tempo de produção, endossando isso com técnicas e todo o entendimento do que vem ser a pintura como uma expressão na arte. Narrativas em Processo apresenta dois trabalhos de cada um dos 14 alunos do Ateliê Artístico na Casa, um coletivo formado por professores das oficinas de arte do Centro Integrado de Cultura de Florianópolis. Os artistas buscam o desenvolvimento de algo ainda ser construído e apresentado de outra forma lá na frente. Pautado também um pouco mais sobre essas obras do grupo, nós estamos fazendo um estudo aprofundado, o filósofo Gasson Bachelard, de uma obra dele que se chama A Poética do Espaço, que permeia também todo esse nosso trabalho artista. Porque além da nossa prática nesse coletivo, nós temos fortemente um trabalho teórico de aperfeiçoamento, aprofundamento de estilos de arte, de artistas, de história da arte. Então, é um grupo reforçado e pautado no que quer aprender arte e fazer arte também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto